Vitória Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segurança Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Cadê o CDC? Hoje então, os últimos cedinhos na mão A galera quiser, aproveita É de Fortaleza, Ceará Rio, luta, por onde passa Todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo perde mais E a pegada é segurança Eu vou mostrar como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais, chega mais Chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar Olha o chute, me segue aí, ó Dedo na boca, olha como é Mostra aí, Cês Rebola e rebola, rebola e rebola E aqui para o suporte Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segurança Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais E aqui para o suporte Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segurança Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Eu tô muito doido, eu tô muito doido E eu tô muito doido, eu tô muito doido E a pegada é segurança Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Todo mundo gosta, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha, pega atrás e luta, como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Essa tá no CD, cadê o CD? Mostra lá, meu filho Eita, Jesus Eita, o CD, meu irmão É o Zupro e o CD na mão do meu amigo E o único é por onde passa todo mundo Morena, todo mundo Eu parei só pra falar dessa morena, gente